Nós percebemos que as mães sempre falam as mesmas frases quando as aulas começam. Pois é, as aulas começaram recentemente, então as mães sempre falam algumas frases. E nós já tivemos que irá no vídeo muito legal pra vocês. Frases que as mães sempre falam quando as aulas começam. Isso aí! Então eu quero saber de você aí. Qual é a frase que a sua mãe sempre fala? Comenta aqui embaixo que eu tô curiosa. E não esquece de bater a nossa meta de likes de 75 mil likes. Vocês são incríveis, né não, amor? Eles são incríveis, eles vão bater. Com certeza eles vão bater essa meta. E também vão se inscrever no canal, porque só quem é inscrito aqui no canal faz parte de nossa galera e é um 15 fãs de carteirinha. Agora nós somos de 1 a 6 milhões de inscritos, então desce um pouquinho de círculos pra fazer parte dessa família linda. E você que é novo, seja muito bem-vindo. E se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Menina, minha irmã é Vitória. Maria Vitória, menina, por que que nós estamos chorando? Menina! Menina! Fala aqui comigo, por que você está chorando? Mãe, eu não quero voltar a estudar. Mas você quer ficar burra, menina? Não, mãe, não, burra não! Tá chorando por causa disso que as aulas vão começar? É, mãe, eu não quero, por favor, não viaja pro colégio amanhã. Amanhã não, amanhã não, mãe! Vou te levar sim, você vai gostar. É uma escola nova, super bonitinha, cheia de amigos novos. Você vai amar, tá bom? Tá bom? Não vou nada, mãe. Você vai amar sim, fala que vai amar pra mamãe. Eu vou amar, eu vou amar! Agora sorria, sorria. Muito bem, muito bem. Não chora! Isso aí. Chegamos, minha filha. Muito boa sorte nessa sua jornada, tá? Vai lá, estuda bastante. Ai, obrigada, mãe, eu acho que vai ser bem legal. A mamãe vai ficar esperando aqui na frente, tá bom, minha filha? Vai lá. Não, mãe, não precisa ficar aqui, não. Não. Não, minha filha, a mamãe vai esperar aqui até você entrar, tá? Pode ir aqui, a mamãe vai esperar aqui. Pode entrar lá que eu vou ficar aqui te vendo, tá? Vai lá, vai, vai. Então tá, mãe, tchau. Tchau, mãe. Um beijo. Tchau, menina, olha só, tá? As aulas estão começando, entendeu? Então eu quero que você sente com o pessoal lá da frente, tá? Não quero você com a turma da bagunça. Tá, mãe, pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, minha filha. A menina tá crescendo. Vitória! Caiu. Pô, tamo junto aí, toma aí, taca no Lucas, taca no Lucas. Vai, 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 vai. É a turma do fundão. Do fundão. Deixa o caderno, deixa o caderno. Gostei que isso veio de novo. Mãe, 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 vem cá. Vem cá, mãe. Vem, mãe. Vem, é. Fala, Vitória. Ai, mãe, olha só, as pincelas vão começar depois da manhã. Eu tô muito ansiosa, mãe. Sério, eu tô muito ansiosa. Tô muito ansiosa. Ah, isso aí, tem que ter ansiosa mesmo, né? Eu não quero ver nenhuma nota vermelha, tá bom? Tá. Tá, nenhuma nota vermelha. Nenhuma nota vermelha. Nenhuma nota vermelha. Isso aí, coloca na sua cabeça. Nenhuma nota vermelha. Nenhuma nota vermelha, meu Deus do céu. Nenhuma nota vermelha. Vem, Maria Vitória. Vem, Maria Vitória. Hoje é o seu primeiro dia de aula. Ela lê a minha filha. Ai, tá animada. Eu tô animada. Eu tô animada. Tô, mãe. Tô animada. Mas assim, eu achei que passou muito rápido, sabe? Eu fui dormir. Aí eu acordei e achei que voltou pra aula. Não, eu queria mais férias. Ah, mas não é assim não também, tá? Que eu te levei lá pra casa da sua prima, lá em Nilópolis. Tomou banho de piscina. Foi no sítiozinho, brincou com os cavalos lá. Foi divertido. Tua espera é assim, tá? É, mas eu falei pra senhora assim, mãe, me leva de novo lá. Aí você falou assim, não, tá bom, Maria Vitória. Eu vou levar você. Só que aí choveu, aí você não foi mais. É, mas tu acha que gasolina é barato? Gasolina também não é barato não. Tá, mãe. Mas vai, vai lá. Vai lá, minha filha, vai lá. Ah, não, não, não. Olha só, tem um recado pra te dar. Tem um recado? Tem um recado bem importante. Fala, mãe. Eu não quero que você empreste e nem perca nenhum material de colar, entendeu? Porque se você emprestar ou perder, eu não vou comprar outro pra você. Você entendeu? Mas se for rapidinho, só assim, pra pagar uma borracha... Não empresta. Mesmo que tu tenha três, fala assim, não, só tem um. Porque se tu perder, minha filha, eu comprei tudo coloridinho, tudo bonitinho pra você, eu não quero. Vai lá, ó, seu transporte tá vindo já. Tchau. Ó, quando chegar, manda mensagem. Mãe, não pode, é o telefone. Usa o telefone escondido do diretor. Parou. Tem que comprar o negócio. Ah, tô sem caneta, pô, me preste mais caneta aí, Vitória. Minha mãe falou pra eu não prestar caneta pra ninguém. Ah, Vitória, então é fechamento, né? Cara, não perde a minha caneta, senão minha mãe vai falar pra caramba. Ah, pô, fica tranquila. Toma. E ali, ô Lucas, e ali, ô Lucas, tem caneta ali, e ali? Tu tocou na caneta nele? Destruiu a caneta. Ah, e daí, pô, depois compra outra. Comprou, minha mãe falou que não compra mais nada, cara. Ai, que orgulho da minha filha. Tchau, querida. Tchau. Mamãe ama. Para, mãe. Mãe, para. Tchau. Ai, que linda. Tá todo mundo olhando. Meu Deus do céu. Tá todo mundo olhando. Ai, que vergonha. Ai, meu Deus, minha filha é muito linda. Nossa, que bom que o transporte dela tá ruim, que eu tô trazendo ela no colégio. Ai, mãe, eu adoro essa série. Aham, meu chato. Ali, mãe, ele vai se beijar. Não vê, não vê ele se beijando, não vê. Não pode. Ai, mãe, para. Isso não é para a sua idade. Mãe, eu quero ver. Cadê o controle, cadê o controle? Ah, mãe, já passou. Pronto. Você não pode ver essas coisas, não. E outra coisa, ó, suas aulas já começaram, entendeu? É melhor você se esforçar muito nesse início de ano, para você ficar bem relaxadinha no final, tá? Relaxar, poder ficar de férias bem tranquila. Senão eu não vou viajar com você. Tá, então eu vou estudar muito nesse início. É isso aí. Tá, e você vai viajar para onde? Ah, Nilópolis. Ai, na casa das minhas frias, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Para, menina. E aí, minha filha. Ai. Como é que foi o seu primeiro dia de aula? Ah, foi legal, mãe. Cansada. Foi legal, menina? Foi legal, foi mais o quê? O que aconteceu? Como é que ela não foi o leste, os professores? Como é que é? Fala para mim, seus amigos. Ah, foi legal. Foi bem legal. Foi legal. É, foi legal. Sérgio, o que você vai falar? Foi legal. Ah, os professores, eles eram legais. O que é, mãe? Estressada. Olha! Mãe, me dá aí dinheiro da merenda para amanhã. Dinheiro? É. Dinheiro para merenda? É, mãe, tem que ser 10 reais que eu vou comprar um hambúrguer, um refrigerante. Que isso, menina? Tu quer ficar mal de saúde? Não, mãe, por favor. Na tua escola vende essas coisas? Vende, todo mundo compra, tá? Eu quero que você pegue aqui fruta na geladeira e leve fruta. Ah, não, mãe. Todo mundo compra lá na cantina. Você não é todo mundo? Você não é todo mundo. Você vai levar a minha fruta. Minha frutinha que eu faço lá de fruta, eu coloco no potinho pequenininho para você levar. Você vai comprar hambúrguer, hambúrguer. Pega ali a fruta. Tchau, querida. Tchau, querida. Eu sou sua mãe, você me respeita. Desculpa, mamãe. Parece que a menina Juliana está fazendo barulho. Aliás, você está me cortando ainda. Não vai me falar mais nada? Ah, então, é tipo, foi muito legal, muito legal. Eu gostei muito. Fala agora, toma aí, foi. Fala. Não, não. Pô, garota, não fala. O que você está fazendo aqui? Você voltou? Eu não quero ir para a escola, mãe. Passa. Não, mãe. Vai. Eu quero férias. Vai. Não. Por que vai ser pelacuda? Pelacuda. Parece que eu dormi, acordei e já já tenho que ir para a escola. Não curti nem as férias. Curtiu sim que você foi. O lixeiro está passando na hora que você está gravando. Gente, é isso que acontece, entendeu? O lixeiro passa. Quando você mudou de baixo, ficou muito engraçado. Cuida do teu material, que foi caro. Eu fui na loja, comprei tudo bonitinho, tudo rosa, coloridinho, como você queria. Então, cuida, tá? O carro está passando aí que eu sou transporte. Pode ir. Vai, vai. Tchau, minha filha. Tchau, mãe. Quando chegar, manda mensagem. Essa menina é uma perplexa. Por que é perplexa, seu louco? Por que é perplexa? Mentira, você nem sabe por que é perplexa. Menina! Ai, mãe, ai. Para. Você está chorando muito, amor. Eu não estava nem para entender o que você está falando. Está sim, eu achei legal. Quando chegar, você vai parar um pouco de chorar. Eu tive que te bater para você chorar mais ainda. Vai. Amor, eu estava gostando. Não estava me assistindo para o meu marquezine. Maria Vitória, vem cá, Maria Vitória. Oi, mãe. Vai, amor. Aqui, coloca a sua mochila. Hoje vai ser o primeiro dia de... Não é possível. Meu Deus, você está encarado numa cena alguma hora. Vai, amor, vai. Maria Vitória, vem cá, Maria Vitória. Vem cá, coloca aqui a sua mochila. E aí, galera, sua mãe já falou alguma dessas frases? Comenta aqui qual é a frase que ela mais fala. E não esquece de bater a nossa meta de likes de 75 mil likes. Vocês estão incríveis. Vocês conseguem. E também vem fazer parte dessa galera. Vem ser um Kids Fã de Carteirinha. Se inscreve no canal. É super fácil apertar no botão vermelho e você já está inscrito. Ah, e você que já é um Kids Fã de Carteirinha, comenta aqui embaixo. Eu sou o Kids Fã de Carteirinha. Que a gente vai dar coraçãozinho no seu comentário. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.